Um momento muito importante para o Brasil, mas em especial para o Maranhão. Fui convidado pelo presidente Lula para fazer parte da sua comitiva, para que a gente pudesse ir à China, tratar de negócios com as empresas que já estamos tratando há mais de oito anos. Quando eu era vice-governador, fui sete vezes à China prospectando investimentos na área portuária, na área da indústria, na área de siderurgia, na área de refinaria, empresas de esmagamento de suas. Nós estamos vivendo um novo momento. O presidente Lula abrindo o mercado nacional para os grandes empresários. E nós fomos convidados porque nós temos um projeto pronto, bem adiantado, com o que diz respeito à siderúrgica e à refinaria para o nosso Estado. Estou indo muito otimista com o presidente Lula em busca de investimentos na China para o Maranhão, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda e mudar a vida das pessoas. E aí